Fala galera do canal, pede pra você galera, deixe o like compartilhar no canal, que eu queria falar pra vocês, deixando o like compartilhar pra todo mundo aí, demorou pra fazer. Queria falar do meu Instagram, o que é que a sua série demorou. Ô Luque, eu queria falar do meu canal também, mas hoje vai ser artilheiro Luque. Artilheiro do que? Oi, é nós três aqui mano, e mais um ali no nosso criadorinho mano. E aí, como é que você chama? Eu sou o Riquelme. Que? Você chama o Riquelme? Não, onde que tá? Não, onde que tá o Riquelme? Hã? Não, onde que tá o Riquelme? Não, onde que tá o Riquelme? Ah, você que é o Riquelme? Me diz que ele chama o Riquelme. É, eu entendi ele falar que ele chama o Riquelme. Não, segue no Instagram, Fabinho. Segue certo, tamo junto em risco. E tem o Instagram ou chama o Riquelme? Eu não tenho. Ah, você não tem? Ó, queria falar que no meu Instagram em breve vai ter sorteio com quem vai tá disponibilizando aí um estabelecimento bom na página. E o seguinte, cara, eu não tô bom com vocês cara, entendeu? Vocês tá vendo aí, eu não tô bom com vocês cara, não mesmo cara, eu tô gravando porque é meu trabalho, é meu trabalho, entendeu? Mas... Eu tô logo avisando hein mano, meu time vai ser eu e o Mito. Não, é eu e o Mito. Não, é Joaquin Po, mano. Não, é Joaquin Po. É Joaquin Po. Vai, vai. Eu e o Seixão. Quem ganhar escolhe o Mito. Quem ganhar escolhe o Mito, quem ganhar escolhe o Mito. Não, é... Ah, é Joaquin Po. Vocês ganham escolhe o time. Joaquin Po. Ganhei. Treineguinha. Pediu treineguinha. Pediu treineguinha. Não, você não falou sem treineguinha. Você não falou sem treineguinha. Quem? Mas você é muito pulo, você só coloca isso, cara. Vai fi, treineguinha. Não, treineguinha. É, ele falou oi. Treineguinha. Sem treineguinha. Ah, perdeu, Slater. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu. É o seio gigante, é o seio gigante. Não, é o seio gigante. Não, se fosse assim, você não precisava tirar jockeyball. É o seio gigante, é o seio gigante. Tá bom, eu vou amassar isso. É o seio, chama o Riquelme. É o seio gigante. É o seio gigante. É o seio gigante. É o seio gigante. Ué, mas você só briga. Então pode ir embora, então. É o seio gigante. É o seio gigante. É o seio gigante. Vai, chama o Riquelme. Você vai fazer gol e dedicar pra quem? Vai, chama o Riquelme. É, você é o seio gigante. É o seio gigante. É o seio gigante. Vai ter que buscar a bola já, mano. Pega, Júlio. É o seio gigante. É o seio gigante. Pega, Júlio. É o seio gigante. Olha lá, ó. Mita agora, ó. Já pingou muito. Não vai conseguir mais, ó. Olha lá. Olha lá. Eu gosto dele no meu time. Por isso que eu gostei. Por isso que eu gostei. Aí você não busca bola, né? Por isso que eu gostei. Aí você não busca bola, né? Olha lá. Vai descarte, menino. Aí depois é ficado por um escorpião. Vai dar um salvezão, César. Manda um salvezão, César. Salve para o Kaique. Vai ter parte três. Não, deixa eu falar. Que parte três? Vai lá. Salve para o Kaique. Tamo junto. Um salve também para geral que tá comentando aí nos vídeos. Hashtag. Manda salve. E eu já falo, cara. Se aquela menina aparecer aqui, cara. Se ela aparecer aqui, eu vou descer a coronhada nela. Vai dar um beijão nela. Vai dar um beijão nela. Aqui, ó. Aqui, ó. Beijão aqui, ó. Já tô falando. Ó, tô achando que é a tua parente, cara. Se nunca apareceu, foi só você vir aqui que essa menina tá vindo aqui, cara. Vai dar um beijão nela. Que que ela é tua, cara? Nada. Nada. Hã? Aqui não conhece. Eu tô sabendo. Vai. Tô ligado. Eu chamo o Riquelme aí, mano. Olha o Riquelme. Pula, Júlio. Eu não sei. Ó, eu chamo o Riquelme, cara. Ah, não. Que cara puxa. Pô, eu chamo o Riquelme agora. Ó, a Júlia errou de novo, ó. Quer ver não? A gente vai buscar agora. Eita. Vai, chamo o Riquelme. Vai, chamo o Riquelme. Vai, chamo o Riquelme. Vai, chamo o Riquelme. Ó. Ó. Vai, vai, vai. Ó, o CR7 tá gastando agora, ó. Gastando tempo, CR7. Ô, Mico. Fazer um comentário. Vai. Pula, Júlio. Eu não peço. Mas tem que pular, uai. Ó, duas travas, hein. Uma pra cada lado. Aí você não esperou terminar de falar? Não, não. Eu já pechei todo mundo atrás. Vai. Vai, Júlio. Vai, Júlio. Ó lá, pingou demais. Ó, Nandê. Chuta. Em cima do gigante ainda. Pula, Júlio. Vai, Riquelme. Vai, Riquelme. Ó. Nossa, mano. Tá empurrando aqui, ó. Vai, Riquelme. Vai, Riquelme. Vai, Riquelme. Nossa, CR7. Agora, hein, CR7. Quero ver se é honrar o teu nome, hein, CR7. Ó, cascou o pé, mano. Cascou o pé sem dó, mano. Três, não é bom. 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 Achamos, Riquelme. Vai. Nossa, que legal. Vai. Pelo amor de Deus, Júlio. Olha ele aqui. 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 Ó. Ó, eu falei pra vocês, cara. Tá aqui. Não, falei. Para de me segurar, Júlio. Para de me segurar. Para de me segurar. Ô, cês tá rasgando o mecanismo. Não. Ai. 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 Ô, cês tá me titando. Não. Não. Me solta. Me solta, velho. Ô, para. Que solta. Não, Ristos, vai embora. No. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Pega atento. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa. Nossa. Meu Deus. 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 Música Música Nossa dona, faz isso não Não vai cortar, de verdade, vim para Ei, vai cortar Ai, 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 ai Você para, mano Não, não, não Por favor, por favor. Não, Luquinha. O Luquinha. Foi bom, Luquinha. Pode falar. Você traz com língua, né, Luquinha? Olha, Luquinha, olha. Olha, Luquinha, olha, volta aqui, mano. Eu vou sair, não precisa de sua forma. Não, Vorte. Põe o sai, senão eu vou perder a namorada. Eu quero ter namorada. Eu prefiro ter namorada. Eu também. Eu também. Vamos ver. Olha, Luquinha, Vorte. Oh, Luquinha. Oh, Luquinha, olha. Oh, não precisa... Olha, vamos atrás dele. Não adianta. Olha, Luquinha, não é preciso você, Luquinha. Uai, olha lá, ele está indo embora Ah, mas olha lá, ele está indo embora Não, mano Culpa minha Ah, você escuzou nele Não, mas você escuzou nele Você escuzou nele Não é Ah, eu viro o patrão agora Ah, mano, cadê? Sumiu já, sumiu Não existe Ah, não, ô, ô, culpetu, opa Opa, culpetu Eu chamo o Riquião, o que você acha? Eu só quero que você desclare a cima tudo Olha a mamãe, não é o que usa, ó Nossa, é a chaviosa, mano É a chaviosa Por isso que ele gostou de traçar a língua Ele gostou de traçar a língua Ô Lu, eu confesso que ele gostou de traçar a língua Não, desce daí, bota Não, não, não Ô, Giga Mano Não, na moral, velho Ó, foi esse vídeo, galera Não, agora é Trat 4, beijão 4 Beijão 4, é isso, tamo junto Eu acho que ele gostou de traçar a língua